Bonde de Noventa Só lembrar você E apesar do tempo Não consigo te esquecer Fecho os olhos Só vejo o desejo Desse gosto incomparável Dos seus beijos O vento sopra nos ouvidos Lembrando a sua voz O destino reservou Um lugar para nós Vim pra revelar As minhas vontades Mas hoje só restou Muitas saudades Mas nos momentos Aqui por nós passados E era só nós dois Eterno apaixonados A claridade da lua Nos seus olhos repetia E as estrelas do lado Completavam essa magia Você está curtindo O Bonde de Noventa Nos lugares que passamos E falamos de amor Hoje eu passo e aumenta Mais a minha dor Até os melhores perfumes Não tem nada igual Não se compara O seu cheiro de mulher natural Quando estávamos juntos Tudo tinha explicação Até as nossas brigas Se acabavam na paixão Não consigo dormir Só pensando em você Porque eu não entendo Como pude te perder Você se afastou Da felicidade Mas hoje Mas hoje só restou Muitas saudades Mas nos momentos Aqui por nós passados E era só nós dois Eterno apaixonados A claridade da lua A claridade da lua Nos seus olhos repetia E as estrelas do lado Completavam essa magia Bom dia Eu tenho que dizer Por onde passo Só me lembro de você De Pinéia, Pitaru, Penha ou Seisapê Beco, Vila, Matinhas Alemão e Canotês Vila, Margarida, Bacia, Meia, Teixe Marapés é menino, CDC amador Dali, Coutinho, Pantanal, São Vendor Santa Luzia E a função do Maitá Jaba, Quara, Santa Rosa Nova, CIP e BNH Cachapuã O Samambaia e o 40 Na cidade náutica No México, 70 Lembro de você Em outros lugares Mas hoje Só restou Muitas saudades Mas nos momentos Aqui por nós passados E era só nós dois Eterno apaixonados A claridade da lua Nos seus olhos refletia E as estrelas do lado Completavam essa magia O que você tem que dizer O que você tem que dizer As minhas As minhas vozes As minhas vozes Mas hoje só restou Muitas saudades As minhas vozes Mas hoje só restou Muitas saudades A claridade da lua A claridade da lua Nos seus olhos refletia E as estrelas do lado Completavam essa magia E as estrelas do lado Completavam essa magia Onde de noventa Onde de noventa É nós mamé O meu pedido de perdão DJ, solta a reconciliação Para elas Você está curtindo Onde de noventa Cada As vezes eu fico pensando Por que será que a gente vive brigando Será Que é você Ou sou eu que estou errando E quando pensa em terminar Você já está chorando E cada Cada lágrima que rola Eu me torno a lembrar Dos bons momentos Onde começamos E sinto Que cada vez mais eu estou Te amando Eu sei nós Nos separamos Não me sinto Mais humano A valor Cada Catinha Dona do meu coração Ouça a melodia Como reconciliação Hoje percebi Que não consigo mais viver Longe de você Amor que domina o meu ser Eu fiz a melodia Da reconciliação Moro lá na progresso Estou pedindo seu perdão É isso aí MC Andrézinho O que você fez pra machucar Esse pobre coração É isso Pra aqui O que eu fiz Não tem explicação Por que Aí mané Pega a vida É o bonde de noventa Por que Será que a gente vive brigando Será Que é você Eu sou Eu que estou errando E quando penso em terminar Você já está chorando E cada Cada lágrima Que rola Eu me torno A lembrar dos bons momentos Onde começamos Onde de noventa É nóis Mamé Mamé Moro lá na progresso Estou pedindo seu perdão E agora Vou terminando com muito carinho Daqui vai um abraço É do MC Andrézinho E agora Vou terminando com muito carinho Daqui vai um abraço É do MC Andrézinho Eu fiz a melodia Da reconciliação Sou MC Fred Estou pedindo seu perdão Eu fiz a melodia Da reconciliação Sou MC Fred Estou pedindo seu perdão Valeu gati A vida do meu coração Pra você Eu peço perdão Você está curtindo O bonde de noventa? Aí mané Pega a fita É o bonde de noventa O bonde de noventa É nóis Mamé Mamé Gata peço para não me deixar Oh gata Sonho não pode acabar E eu Eu peço que volte atrás Oh gata Não quero te perder nunca mais Tudo começou de forma bem legal Eu fiquei com ela e isso foi sensacional Momentos felizes Não dava pra esquecer Carinho, ternura Amor e prazer Eu fiz tudo pra ela Se apaixona por mim E pergunto a Deus O motivo do fim Não sei como isso tudo Foi se acabar Te adoro, te amo Não vai dar pra suportar Mercados, bilhetes, cartas de amor Toda vez que eu me lembro Aperta a minha dor Abrimos as portas Pra felicidade As portas se fecharam E trouxeram a saudade Eu não vou perder todas minhas esperanças Só sei que isso foi Atitude de criança Por favor não brinque Com os meus sentimentos Não posso tirar Você do pensamento Na minha casa Chega um recado De repente Que alguém precisa Falar comigo Gente Quando vier a ela Querendo falar Dizendo desculpas E pedindo O gata Peço para não me deixar O gata O sonho não pode acabar E eu Eu peço que volte Atrás O gata Não quero te perder nunca mais Quero estar do seu lado Menina Mulher Seja no canal 2, na Penha ou no Marapé No Cachapu, onde fiz o São Bento Ou no Jabaquara, pra que o mercado Fala O gata Fontana Pacheco Penha com a Vila Até o mar México 70 E na Santa Rosa Seja na Baixada Ou seja em qualquer local Ou seja na quadra da União Imperial Arranque essa dor dentro do meu coração Não importa qual o jeito Quero ter você paixão E humildemente paramos por aqui Eu sou MCD Eu sou MCD Gata Peço para não me deixar O gata O sonho não pode acabar E eu Eu peço que volte Atrás O gata Não quero te perder nunca mais O gata Peço para não me deixar O gata O sonho não pode acabar E eu Eu peço que volte Atrás O gata Quero te perder nunca mais MCD Desço Como é que eu posso viver Sofrer Da maneira que eu nunca mais irei me desistir É exigir Não se deixe iludir Não se deixe levar Porque o amor do dia Conseguiu te machucar Bom dia 90 90 Amor 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 E você não está mais aqui Do meu lado me fazendo o homem mais feliz Mas infelizmente o destino não quis Aliar os nossos passos a um caminho só Mas você mesma disse seria melhor Mas confesso que foi tão triste o final Eu não imaginei que ficaria tão mal Eu te peço, vem, vamos ver Bom dia, bom dia, bom dia Sobre a luz da lua ver o balanço do mar Eu te peço, vem, vamos recomeçar Sobre a luz da lua ver o balanço do mar É triste perder o amor de alguém Suditado a malice de bem para o bem Não se pode se deixar levar pela emoção E a razão, a fé e maltrato o coração Não tem motivos pra se entregar Continuação Então a gente pode se encontrar E pode acreditar Bem, vamos recomeçar Sobre a luz da lua ver o balanço do mar Eu te peço, vem, vamos recomeçar Eu te peço, vem, vamos recomeçar Sobre a luz da lua ver o balanço do mar Pode acreditar Amor, 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 amor Eu te peço, amor, amor Eu te peço, vem, vamos recomeçar É nóis mamé Quando eu te vi Coisa mais linda que pode existir Quando passa me arrepia por inteiro É pra você esse punk maneiro Quando o punk balança uma donzela Entre as pedras preciosas é a mais bela E você sentada na areia Fica encantado com seu charme de sereia Caminhando pela beira do mar Se é um sonho eu não quero acordar Eu notei quando você me olhou Gata da praia meu coração parou De biquíni andava molhadinha Eu queria poder falar que é minha Fui pro baile na maior agitação Muitas gatinhas dando mole no salão Entre todas eu consegui te ver Falta coragem pra falar com você No trezinho eu passava do seu lado Morena linda eu me amarrei no seu gingado Não tirava os meus olhos do seu rosto Que boca linda eu quero sentir seu gosto Muito triste e beijar vindo embora De calça branca você estava lá fora Um sorriso pra mim você deixou Nesse momento eu notei um novo amor Não aguentei e fui falar contigo Expresar você tudo que sinto Mas você nem me deixou falar O beijar dente você veio me dar E saí sem falar com uma palavra Te procurei mas não encontrei nada Nem seu nome eu consegui saber Tenho certeza que nunca esquecerei você Com seu charme você me conquistou Seu beijar dente então me fascinou Coração não para de chamar Tenho certeza que eu vou te encontrar A vontade que tem é de te amar Um sentimento que eu venho expressar Quero dominar seu coração E ser motivo da sua emoção Baile funk ou lá no pagode Você abale meu coração sacode Não entendo porque que foi assim Tenho certeza que você pensa em mim Eu não entendo porque que foi assim Tenho certeza que você pensa em mim Bonde de noventa Bonde de noventa Bonde de noventa Você está curtindo o Bonde de noventa Quando eu a vi pela primeira vez Tive certeza Ali me apaixonei Virei refém do meu coração Eu ali naquele palco Você me deu uma mão Fui no salão Pra te conhecer Mesmo sem jeito Pensei Tenho que me envolver Criei coragem Resolvi enfrentar O destino é meu amigo Vou representar Vem vamos nos relembrar Foi bom te beijar Hoje eu posso falar Foi difícil Mas eu consegui E agora com certeza Sou bem mais feliz Vem vamos nos relembrar Foi bom te beijar Hoje eu posso falar Hoje eu posso falar Foi difícil Mas eu consegui E agora com certeza Sou bem mais feliz Eu sou ciente Sei que valeu a pena Tô envolvido Com uma bela panqueira Resolvi seguir Meu coração Enfrentei o preconceito Lutei contra a razão Mudei todo final De um roteiro Cinema novo Com uma amor verdadeira Eu sou quem sou Não perdi a humildade O sucesso É consequência Da força de vontade Vamos nos relembrar Foi bom te beijar Hoje eu posso falar Foi difícil Mas eu consegui E agora com certeza Sou bem mais feliz Vem vamos nos relembrar Foi bom te beijar Hoje eu posso falar Foi difícil Mas eu consegui E agora com certeza Sou bem mais feliz Esse bonde É meu Esse bonde É seu Esse bonde É Vem, vamos nos relembrar, foi bom te beijar Hoje eu posso falar, foi difícil, mas eu consegui E agora com certeza, sou bem mais feliz Bom dia, nós voltamos, concretiza DJ Segurei, morena sabor de mel Juro se eu pudesse pra você, daria o céu, daria o céu Morena sabor de mel Juro se eu pudesse pra você, daria o céu Quero ouvir, sabe como aconteceu? Foi no baile funk, que ela apareceu, apareceu Mas que morena sensacional, que belo sorriso Que olha tão sensual, confesso amigo, eu me apaixonei Aquele rostinho, jamais eu esquecerei Meu sentimento já se chama amor Dá muita alegria, mas também provoca dor Mas é gostoso e abalou geral Junto com a gata, até mudei meu visual Se liga, morena sabor de mel Juro se eu pudesse pra você, daria o céu, daria o céu No dia 20 foi de amarga, nós chegamos o tempo inteiro, toda hora sem parar Eu sei que sou o maior culpado, eu fico atormentando toda hora o seu passado Deixar de lado já aconteceu Quem vive de passado, meu amigo é museu Eu beijo ela e logo o pé subir Eu acho que ainda eu mereço ser feliz Porque o amor é fundamental E quando nós amamos, nós ficamos na moral Se liga, morena sabor de mel Juro se eu pudesse pra você, daria o céu, daria o céu Morena sabor de mel Juro se eu pudesse pra você, daria o céu Se liga nessa nossa relação Eu chamo ela de Eva, ela me chama de Adão Não é brincadeira Eu sei que isso é um atrevimento Alô, massa, pangueira Eu canto rap e não aumento Mas que vitino cheio de surpresa Quando imaginei conhecer essa princesa Eu sou feliz e posso admitir Eu sou o alemão e vou cantando pra subir Valeu galera, estão de parabéns Eu sou o Renatinho e já mandei para vocês De novo, hein? Morena sabor de mel Juro se eu pudesse pra você, daria o céu, daria o céu Morena sabor de mel Juro se eu pudesse pra você, daria o céu Essas galeras chegam de mulão Eu chamo quem? Vem cá do Vila, tem uma alemão e areião Divisa, quebra-mar Abriu na praia, grande fazende e uma itá Vila São João de Santa Maria Dica e Sambaia, tuba bem no trem, pouca farinha E nessas áreas, bota bem no trem, pouca farinha Morro do São, vento nova, cintra e o mar a pé Vila do Sampo, regredença A Mambaia, Santa Rosa e a Favela do Caixão Foi lindo Morena sabor de mel Juro se eu pudesse pra você, daria o céu, daria o céu Vamo lá de novo, hein? Morena sabor de mel Juro se eu pudesse pra você, daria o céu, daria o céu Você está curtindo o bonde de 90 Cesar do baile, eu vou te conquistar Eu avistei você no baile funk Você estava linda e delumbrante Eu precisava falar com você Pra te dizer que eu não consigo te esquecer Mas o tempo está passando E eu ainda continuo te amando Ainda lembro dos bons momentos Que nós passamos juntos num só pouco tempo Eu quero te namorar Princesa do baile, eu vou te conquistar Eu quero te namorar É pra te beijar e te abraçar Olha princesa o que eu vou dizer Que o seu corpinho me faz enlouquecer Você no baile dança bonitinha Uma dança maneira que a dança dá budinha Às vezes eu penso o que vou fazer Papai, eu tenho coragem pra falar com você Princesa, escute o que eu vou falar Volte pra mim, eu quero te namorar Eu quero te namorar Princesa do baile, eu vou te conquistar Bom, Didi, novinho, vim, vim, vim Quero te namorar É pra te beijar e te abraçar Eu avistei você no baile funk Você estava linda e delumbrante Eu precisava falar com você Pra te dizer que eu não consigo te esquecer Mas o tempo está passando E eu ainda continuo te amando Ainda lembro dos bons momentos Que nós passamos juntos num só pouco tempo Eu quero te namorar Eu quero te namorar Princesa do baile, eu vou te conquistar Eu quero te namorar É pra te beijar e te abraçar Olha, princesa, o que eu vou dizer Que o seu corpinho me faz enlouquecer Você no baile, dança bonitinha Uma dança maneira que é a dança da budinha Às vezes eu penso o que vou fazer Pra para eu ter coragem pra falar com você Princesa, escute o que eu vou falar Volte pra mim, eu quero te namorar Eu quero te namorar Princesa do baile, eu vou te conquistar Eu quero te namorar É pra te beijar e te abraçar Eu te quero e você sabe Então por que você me deixa na saudade Nós terminamos com muito carinho Daqui vai um abraço do Andrezinho Edu Fredinho Nós terminamos com muito carinho Daqui vai um abraço do Andrezinho Edu Fredinho Eu quero te namorar Princesa do baile, eu vou te conquistar Eu quero te namorar É pra te beijar e te abraçar Eu quero te namorar Princesa do baile, eu vou te conquistar Eu quero te namorar Eu quero te namorar Eu quero te namorar Eu quero te namorar É pra te beijar e te abraçar Bond de noventa Bond de noventa But beraile, eu vou te imwoner I pedi É verdade É verdade Não quero te namorar